Fala galera, aqui é o Bucky e sendei mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, esse vídeo é especificamente para quem ainda não sabe aí galera, que o filme já chegou no Brasil, mas não chegou em perfeitamente aí em HD ou em Full HD, legendado perfeitamente. Temos aí no caso, é uma filmagem de cinema disponível e no caso, legenda. As legendas, digamos aí, não está 100%, ela está 80%, não que a legenda esteja errada, mas que em algumas cenas falta a legenda, mas dá para ver o filme perfeitamente, perfeitamente. Porque tem muitas pessoas ainda galera, que me procuram aqui no canal, mandam um comentário e falam, Bucky o filme já saiu, o pessoal já falou que já viu, onde que está o link, onde que está o link. Eu vou fazer o seguinte galera, eu vou deixar aí no comentário, eu vou fazer um comentário do link, eu vou deixar em media file para vocês baixar 800 MB. Aí no caso, vocês que são inscritos no canal, eu peço por favor que vocês copiem esse link e comente, e eu vou aí deixar um coraçãozinho e um like aí. E no caso, as outras pessoas que irão vir, irão aparecer, elas vão aí, através desse link, baixar e assistir o filme. Então, compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque galera, tem inscritos no canal que ainda não assistiram o filme, não porque não está em HD, mas porque não sabe que o filme lançou, e tem pessoas que não estão inscritas no canal que também não sabem aí, que já tem aí o filme disponível no Brasil. Não é, digamos assim, da forma que todos queriam, né? Em Full HD, no caso aí legendado 100%, mas dá para ver bastante coisa, porque ficamos muito ansiosos aí para a disposição do filme. Então é isso galera, eu peço o compartilhamento aí de todos vocês, com o like de todos vocês e o comentário aí de todos vocês, porque a comunidade otaku é uma comunidade muito unida. E galera, terá coisas novas aí no canal, é isso mesmo, terá coisas novas. Eu estou aí planejando fazer um grupo do WhatsApp, onde vocês aí que tem um canal também, vai poder postar seu canal, todo mundo entrar, todo mundo curtir, vai ser aí no caso um grupo só de otakus, galera. Independente aí é se você tem canal, se você não tem canal, para a gente compartilhar conteúdo, para a gente compartilhar ideias, beleza? Deixa aí no comentário se vocês concordam aí, no caso, com essa ideia. Eu já estou vindo aí galera, com o Instagram do canal e com o Twitter do canal, para todos vocês aí também me seguirem lá. E no caso, quando sair novidade, eu vou estar sempre compartilhando, porque eu sempre estou no Instagram, no Twitter, seguindo aí coisas de anime e sempre compartilho aí coisas, e para vocês estarem seguindo também, beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e...